Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Monte Bonito! Já tá começando a entender o porquê que o nome do monte é esse? Então vem com a gente que a gente vai te mostrar! E não te esquece, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui! Estamos no município de Pelotas, no distrito da Cascata, na BR-392, mais precisamente no quilômetro 87. Se tu não é novo aqui no canal, tu já conhece esse lugar. Esse aqui é o cruzamento com a estrada da Cascata. Dobrando à direita, a gente chega lá na Cascatinha, que é um lugar super bonito que a gente já visitou aqui no canal. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card. Aliás, eu vou deixar toda a playlist da Cascata linkada aqui em cima, porque a gente já conheceu a sede aqui do distrito, a comunidade Nosso Senhor do Bom Fim. Tem bastante coisa legal ali. Só que hoje a gente vai pegar a esquerda aqui na estrada da Cascata, pra chegar no Monte Bonito por um caminho diferente. No episódio anterior, a gente chegou lá pela localidade de Cordeiro de Farias. Hoje a gente tá indo pela sede da Cascata. Bora lá! Só pra gente se localizar, nós passamos pelo cruzamento da estrada da Cascata com a estrada Cristal, e seguimos sempre em frente. E aqui o nome da estrada já passa a ser Estrada Dumbu. Tchau! 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 Pessoal, olha que coisa mais linda esse lugar. Esse aqui é o Corredor do Paulino. Nós estamos literalmente no meio da estrada. E aqui ela forma esse túnel verde. A nossa intenção inicial não era nem parar aqui. Era só passar de carro mesmo. Só que a gente se encantou por esse lugar. Olhando daqui não parece a entrada para um jardim? E é assim que a gente entrega a nossa cidade. Quer ver, pessoal? Sabe o que isso aqui me lembrou? Um filme chamado Jardim Secreto. Que se não me engano era lá do início dos anos 90. Então quem foi criança naquela época vai se lembrar. Mas eu também ouvi que houve um remake desse filme agora há pouco. Então é capaz da criançada agora também estar ligada. Enfim, achamos um jardim secreto aqui no meio do nosso caminho. A gente tem que parar para ver, obviamente. O que será que tem do outro lado do túnel? Fica aí que a gente vai descobrir junto. Olha que legal que a gente descobriu aqui. Parece aqueles fornos antigos de barro bem ali no meio do campo. Sendo bem sincera com vocês, eu acho que é um dos lugares mais bonitos aqui do Monte Bonito que eu já vi. É um lugar bonito no Monte Bonito que a gente está sofrendo de redundância crônica. Mas é verdade, o monte é muito bonito mesmo, pessoal. E ainda tem um açudezinho. Vamos nos aproximar um pouquinho mais ali para ver. Porque hoje o urbanista está meio diferente aqui, né, pessoal? Normalmente a gente para nos lugares para contar a história deles. Só que nesse caso específico, mesmo não sabendo a história desse lugar aqui, a gente se apaixonou pelo lugar e resolveu parar para mostrar para vocês. Aliás, se esse lugar aqui por acaso tiver alguma história super interessante, aproveita e deixa aqui nos comentários para a gente. Enquanto isso, a gente vai caminhando e vai conversando um pouco sobre a história do Monte Bonito. A colônia do Monte Bonito é datada lá de cerca de 1850. Foi quando chegaram por aqui e se instalaram os primeiros agricultores. E a maioria deles eram germânicos de origem prussiana e irlandeses. E segundo consta, pessoal, esse foi o primeiro registro da formação de uma colônia de agricultores alemães aqui no município. Foi só depois disso que outras colônias alemãs começaram a ser criadas aqui na região. O Monte Bonito é o nono distrito de Pelotas. E a primeira vez que ele apareceu na divisão distrital do município foi lá em 1920. Só que olha que curioso, lá em 1933, ele não apareceu na divisão distrital. Aí, em 17 de dezembro de 1965, pela lei municipal 1505, foram criados os distritos de Arroio do Padre e Monte Bonito. Aí, desde essa data, ele segue lá, firme e forte na divisão distrital. E além do lugar ser lindo, o dia hoje tá maravilhoso. Como a gente fala aqui no sul, tá aquele dia perfeito pra dar uma lagarteada no sol. Tanto que eu vou parar um pouquinho de falar aqui, só pra gente poder apreciar a vista. E eu vou aproveitar pra perguntar pra três amigos meus, que adoram uma estrada, o que que eles acharam desse lugar. O que vocês acham? Já pudemos entregar o prêmio de lugar mais bonito do Monte Bonito? Aliás, se você é daqui da região e conhece um lugar ainda mais bonito no Monte Bonito, pode deixar aqui nos comentários pra gente. Tchau. 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 É óbvio que daqui não vai dar pra ver, mas nessa direção corre o Arroio Pelotas. Na verdade, bem nessa reta aqui fica a prainha do Pilão, que a gente já visitou aqui no canal. Aqui a sensação que a gente tem mesmo, até por causa desse horizonte, é que a gente tá numa parte mais elevada. O Monte Bonito, assim como grande parte da Serra dos Tapes, tá dentro do escudo sul-riograndense. Só que ele é um pouco diferente dos outros distritos aqui de Pelotas, porque ele faz parte de uma área de transição entre essa região e a planície costeira, que é onde fica a sede da cidade. E aí E aí E aí E depois de uma bela caminhada nesse lugar super bonito A gente vai ter que voltar agora para pegar o carro Para continuar seguindo pelo corredor do Paulino E para ti que está nos assistindo agora e está concordando com a gente Que o Monte Bonito é um lugar incrível não só para praticar caminhada Como também para fazer qualquer tipo de esporte ao ar livre Eu vou deixar uma dica muito legal Então aproveita, corre lá e pega papel e caneta, vai lá que eu te espero Porque essa é a parte de divulgação de eventos aqui do canal Vai acontecer agora no dia 11 de novembro A Corrida Mais Bonito Monte, comemoração de 10 anos, hein? Pessoal, é uma corrida de cross country Ou seja, é para superar todo e qualquer obstáculo natural que tiver pela frente É trilha, lama, pedreira, tudo, tudo, tudo Então se tu é aventureiro, fica ligado Que as inscrições estão abertas até o dia 6 de novembro E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Um link da prefeitura que tem algumas informações Pelo mapinha da prefeitura, aqui nessa área tem diversos açudes e alguns cursos d'água que eu não consegui identificar o nome Mas que provavelmente vem lá do Arroio Pelotas Até porque o Monte Bonito está localizado entre as bacias dos Arroios Santa Bárbara e Pelotas Mas agora vamos voltar para a estrada para conhecer um pouco mais do Corredor do Paulino Bora lá! Aqui na nossa frente está a estrada do Pilão E a gente vai dobrar a esquerda nela para seguir um pouquinho mais a norte Aqui a gente está passando pela comunidade luterana Cristo para Todos E hoje o Urbanista Caminhante fica por aqui Uma semana que vem a gente se encontra em outras estradas caminhando por aí Tchau, tchau!